É de pequeno que se faz o grande e se a criança representa o futuro, nada melhor que elas para dar uma lição no Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje é dia de que? Hoje é dia do meio ambiente. E o que a gente comemora nesse dia? Será que a gente tem alguma coisa para comemorar? Ajudando o meio ambiente. De que forma? Reciclando, reutilizando e renovando. Um orgulho em meio a tanto descaso que existe com a natureza. Para ampliar essa consciência, esse evento reuniu vários estudantes num dia voltado para refletir sobre quais os hábitos que podem ser mudados para garantir a preservação do meio ambiente. Esse Dia Mundial do Meio Ambiente é uma subimportância para todos nós. E a gente traz esse tema, na verdade, para uma discussão de um debate, para trazer principalmente a questão da conscientização. O conscientizar, o equilíbrio, o papel do ser humano no meio ambiente. No futuro, tudo é a gente conscientizar e preservar. E o ser humano é uma peça fundamental nesse processo de equilíbrio. O comediante maranhense Ted Mack apresentou um talk show, chamando a atenção para o tema de forma bem divertida. Os alunos ainda tiveram a oportunidade de aprender formas de reaproveitar os alimentos. Pequenas atitudes que podem, sim, ajudar a deixar claro que quando o assunto é preservação do lugar onde se vive, todos são responsáveis. Obrigado.